E aí meu povo, bom dia! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal e começando esse vídeo bem diferente, hein? Olha meu povo, estou saindo do mercado agora Acabei de comprar, sabe o que? Um peixinho E hoje eu vou fazer um peixinho frito delicioso, de mamãe, da hora E olha o que eu encontrei aqui no mercado, minha gente Olha só que coisa linda, um mico Olha, oi miquinho Olha, mais um Que lindo, foi embora É meu povo, vamos embora Vamos fazer um almoço delicioso de mamãe E o Téu está ali, ó Oi Téu Dá oi para o pessoal, bebê Fala oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Fala oi para o pessoal, Maria! Então vamos embora, minha gente Chegando em casa eu mostro para vocês o almoço de hoje Bom, minha gente, chegamos agora do mercado Olha aí, ó Comprei uma alface Fazer uma saladinha para vocês Minha gente, olha que alface bonita Olha só para isso Olha o tamanho dessa alface Olha o tamanho dessa alface Eu estou apaixonada Hoje eu vou fazer uma curvina frita Olha, empanadinha no fubá Uma saladinha Da hora, hein? Olha que curvina bonita, minha gente Olha o tamanho dessa aposta Eu estou apaixonada por essa curvina Que maravilha, olha Comprei pouquinho porque aqui em casa Quem come peixe só eu e o Fábio Eu e o Fábio Júnior Meu marido não come peixe Mas espia só uma coisa Olha a grossura dessa aposta Que coisa linda, minha gente Olha Que peixe bonito Já estou com a boca cheia d'água Bom, minha gente Já coloquei a nossa alface de molho Botei um pouquinho de cloro Um pouquinho de água Para higienizar nossas verduras E agora eu vou estar fazendo um arrozinho aqui, olha Com vagem e cenoura Já coloquei um alhozinho e uma cebola Para fritar Para a gente estar fazendo nosso arroz E vai ficar uma delícia, hein, minha gente? Já fritou um pouquinho Nosso alho Nossa cebola Agora nós vamos colocar a cenoura E a vagem Dá uma ressogadinha Para acrescentar o arroz Já refogou um pouquinho Agora a gente vai colocar o arroz Vamos dar uma mexidinha Colocar um pouquinho de sal E mexe um pouquinho Para dar uma refogada Já separei uma água quente aqui Para colocar, hein? Vamos deixar ele aí cozinhar Depois eu volto para mostrar para vocês Então, minha gente Nosso temperinho é bem simples Eu botei alho Cominho Três dentinhos de alho Um pouquinho de cominho Tá? E um pouquinho de limão Agora, o sal Eu gosto de fazer assim, olha Passar no peixe Porque assim Vocês fazendo um desse jeito Vai penetrar melhor o sal Tá? E vai ficar mais saboroso Aí você vem e coloca aqui no tempero Ó, pessoal Tá vendo? Sabe o que eu fiz? Aquela curvinha que estava grossa Olha Eu bem dividi Cortei ao meio, ó Ficou melhor Rendeu mais E vai ficar melhor para fritar Ó, estava grossona Tá vendo, pessoal? Ó Eu faço assim, tá? Esse é o meu jeito de temperar o peixe Porque eu acho que assim Fica mais saboroso Você temperando ele de um em um Aí agora você vem aqui, ó Com um salzinho Se você quiser botar mais um pouquinho de limão Fecha bom com limão Aí, ó Mexe para lá Mexe para cá E deixa ele aqui um pouquinho, ó Marinando aqui Para depois a gente empanar E olha só para isso, minha gente Nossa, o arrozinho já está pronto Que maravilha Soltinho Olha, faça na casa de vocês, hein Vamos empanar o nosso peixinho Passar ele aqui no fubá Olha que maravilha Vou terminar aqui, pessoal Depois eu volto, tá? Bom, galera Eu já terminei de empanar o peixe E agora, pessoal Houve um imprevisto Então, gente Eu vou fazer esse peixe aqui Lá na minha mãe Ela acabou de me ligar Falando para a gente almoçar lá Então, quando chega lá Eu mostro para vocês, tá bom? O restante do nosso almoço de domingo E aí, minha gente O Theo É, e logo chegamos Vamos, eita Vamos, Theo Estamos chegando, hein Corre, Theo Olha lá, sua avó Olha lá, minha avó Vai, filho Chegamos na casa de minha mãe Vai, Theo Acorda, Theo Olha a vovó Cadê a vovó Olha aí, minha gente Cristal Olha, meu Deus O cristal fica toda feliz Quando a gente chega Cadê a sua avó? Tá procurando? Achou Ah, Tati, não pega ela Olha aí, mamãe Aí, né Oh, meu Deus Eu tenho que pegar ela no colo Se eu não pegar ela no colo Ela não para De latir Olha, minha gente A minha irmã não aguentou esperar O que ela comprou Olha o que ela comprou Um frango assado E fez um arroz na panela dessa aqui Chique, ó Chique no último Não sei nem fazer arroz nessa panela, minha gente É isso aí Minha mãe tá aqui cozinhando Vai fazer o que pra nós hoje? Um macarrão O que é isso? Carne moída, tá no fogo Fazer um macarrão delicioso, hein? Olha aí, minha gente Macarrãozinho Da hora, hein? Comidinha de mamãe Tudo de bom E olha aí, meu povo Olha o peixinho aí, ó Não falei que eu ia fazer esse peixe na casa da minha mãe? Aí, ó Cheguei Cheguei já com o peixinho empanadinho Ó, minha mãe tá aí Ó, o pessoal tudo aqui olhando Ó, meu pai olhando Já bate Tudo esperando a hora do jogo Estamos fazendo a salada Vivica tá ali Futel E vamos embora, minha gente Vamos terminar esse almoço aí Porque eu tô morrendo de fome E olha aí, minha gente Nosso almoço de domingo Olha o peixe Que delícia Macarrãozinha Boloiesa Arroz Saladinha Então vamos lá, meu povo Olha Estão servidos Macarrão Da hora Chegar aqui uma saladinha Uma delícia Um peixinho Olha isso, minha gente Olha isso Presta atenção, hein Agora, hein Chegou a hora mais inspirada, hein Hum Hum Ai, tô babando, minha gente Hum 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 O que é isso? Comida da mamãe é melhor que tem Não existe outro igual Comidinha de mamãe Hum Hum Olha o peixe, gente Olha Olha, sequinho Olha pra isso Olha Olha Da hora Vou pôr a minha empim Olha aí, ó Meu povo Olha aí o empim Vamos arrancar o empim Vamos ver se ele vai dar bom Olha que empim bonito, minha gente Estão aqui na casa da minha mãe arrancando a empim Vamos ver, hein Se vai dar certo pra gente colocar na panela pra tomar café da tarde Vai Vai, Osvaldo Tá duro Tá duro? Tá duro Então vai com a inchada, meu filho Olha, minha gente Olha o céu como tá lindo Olha a lua Que horas tem São cinco horas, né? Olha que coisa linda Olha a lua Olha, olha Olha Que linda Tá de dia Ela tá aparecendo Vamos lá, hein Vamos ver se tem a empim aí, minha gente Olha, minha gente Que isso Tá saindo a empim Josivaldo E é grande Que lindo Meu Deus, gente É só um pezinho Porque meu pai plantou assim Vou plantar Olha, que lindo Não é, Josivaldo Sacode agora pra ver Não tô enxerga Ai Vai, tu tá conchado em mim Tem muita raiz aí, hein Quer ver? Olha lá, olha lá Sabe por quê, meu povo? A gente não mora na roça, não Ai, que lindo Foi essa aqui, ó Olha, tá saindo, gente Esse é o máximo Cortou essa aqui, ó Cortou no meio Aí, como a gente não mora na roça, né? Quando não tem uma plantaçãozinha assim A gente fica logo feliz Caramba Olha, que lindo E esse é a empim Tá com cara de ser molinho, hein? Olha Caraca, que grandão Quantos tem? Vai contando Caraca, dois, tem três Gente Falei quatro Mas tem mais aqui dentro Calma aí, calma aí Aí tem mais Falei quatro, não tem quatro Calma aí, calma aí Que lindo, gente Aí tem grandão Tem mais aí, Lu Tem mais ali Não, tem mais lá ainda Não, tem que fazer na cena Agora vem Mas tem aí embaixo Ficou aí, tem que cavucar aí Gente, esse é a empim Ele é molinho Tá com cara de ser, né? E olha aí, gente Quanto é a empim Caramba, hein? Arrasou, hein? Quanta ação do meu pai Vai dar certo É uma caixeira Agora a gente vai cozinhar Daqui a pouco a gente volta E vai mostrar O empim cozinho Pra ver se ele é molinho ou não Ih, meu povo A empim, ó Chega, tá saindo fumaça Quem vai degustar? Minha mãe e minha irmã Quero ver Qual é, tá bom? Hum? Um cafezinho Vai, prova aí Se ele é macio Meu Deus Manteiga Deixa eu ver Gente, é muito fácil Gente, plantar empim Gente, é facilíssimo Pega rápido Quintal Olha isso Olha isso Gente, se você tem um quintalzinho em casa É muito fácil, gente Vocês não ficam no... É só botar um empimzinho lá Pode plantar tudo Manteiga, manteiga Manteiga Uma delícia Muito bom Muito bom Olha aí, minha gente Olha quem vai fazer a janta hoje Minha irmãzinha Fala aí O que é isso? Uma sobrepaleta Suína O óleo da batata Jardim Tá bom O tempero é a gosto Cortei ela em pedacinhos Pra gente fazer esse petinho Olha Aqui eu tenho a batata já Cortezinha Cuidado na hora de Colocar a batata Pra não Machucar Tem que ser com óleo bem quente, tá, gente? Não a batata fica chacada A batata tá frita caseira Da hora Tudo de boa E aqui dentro Tem o aifim Que a gente colou lá Que também vai ser frito Essa jantinha vai ficar boa, hein? Daqui a pouco eu volto Pra mostrar mais pra vocês E olha aí Minha gente Já está pronto Carninha suína Aipim frito Hum Deu água na boca Batatinha Nugget Nugget Olha que lindo, gente Tudo de bom que a minha irmã fez Tá de parabéns E vamos degustar essa delícia E aí, minha gente Olha quem está aqui Meu tio Irmão da minha mãe E hoje ele vai degustar Essas delícias É muito difícil Prova aí, tio Valeu Olha, vê o que tu acha aí Da comida da minha irmã Foi ela que fez Tudo de bom? Gostou da carinha? E o aifim? O aifim? O aifim da nossa terra Prova aí Olha o molhinho Maravilhoso Fechou Tudo de bom E eu também vou comer, meu povo Hum Estão servidos Ó A coisa da minha mãe não para O tempo todo comendo E assim a janta acabou virando petisco Nosso petisco da noite Delícia, gente Olha, façam na casa de vocês Vocês não vão se arrepender Ó, bem simples Esse molhinho é o que, irmã? É, maionese, mostarda e ketchup Molho rosê Bem simples, viu? Maionese, mostarda e ketchup Mistura tudo que dá certo Melhor coisa do molho Toma os outros Essa carninha, né, tio? O quê? Muito bom, né? Melhor que tem Hum Olha Eu fiquei com a melhor parte Muito bom, pessoal Ó Da hora Gente, olha isso Acabou, acabou tudo Meu Deus Isso é porque estava bom, hein? Bom, gente Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Esse foi o nosso domingo Tudo de bom Na casa da minha mãe Oi, gente Foi um domingo maravilhoso A gente fez um almoço Fez um petisco agora pra noite Meu tio veio aqui Compartilhar com a gente Esse petisco maravilhoso Muito obrigada, pessoal E a Cristóvão, a tia Ficam todos com Deus Não esqueça de dar o seu like Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha E ativa o sininho, meu povo Um beijo Que Deus abençoe vocês Que nunca falte nada Na mesa de vocês, tá? Desejo uma semana abençoada pra todos Um beijo, meu povo Meu filho quer falar Gente, tem um botãozinho Sino vermelho aí Escreva-se Aperta nele Deixa a senha, tá bom? Tudo foi disso E escreve lá nos comentários Se você gostou desse vídeo Escreve Gostei Dá um gostei lá no vídeo, tá bom? E aperta o sininho Pra poder não se não aprender Tem um amigo É, pense, gente É, pense Escreva lá Fica com Deus, gente E até o próximo vídeo Dá tchau, gente Tchau Tchau, tchau, irmã Tchau, avô Tchau, meu pai Tchau, um beijo Tchau, amor Dá tchau, meu amor Que tá filmando Tchau Tchau